Bom, o zagueiro Rodolfo, passando do Inter para o Grêmio, falou ontem em entrevista coletiva se algum jogador do Grêmio relatou que foi ofendido pelo árbitro Heleno Todeschini ainda falando do jogo contra o São Paulo de Rio Grande no sábado. Alguns chegaram a comentar assim que o juiz não está dando espaço para a gente conversar. Eu mesmo no começo do jogo, uma bola que bateu na perna do cara saiu para a lateral e eu falei que não era eu. Ele veio gritando comigo, falando que quem mandava no jogo era ele, que não era para a gente conversar, aí tinha que respeitar mais. Aí outros jogadores chegaram reclamando do vestiário, sim. Aí depois disso eu nem conversava mais com ele, que ele estava meio, parece que meio nervoso ali. Mas outros reclamaram, sim. Fica difícil para mim fazer esse julgamento, porque eu tento ter coerência e odeio injustiça. Então como é que eu vou julgar, não julgar não, porque quem julga lá é o homem de cima, tá? Mas como é que eu vou analisar o quão foi ofensivo, se eu não sei quais foram os adjetivos utilizados? É muito subjetivo, né? Eu não sei. É uma reclamação subjetiva. Por exemplo, eu posso assar, tu pode dizer assim, tu ficaria ofendido, Paulinho, seu tipo de... Pô, tu é um chato, Paulinho. Ficaria ofendido? Mas eu ficaria. Sempre de chato? Mas eu fico ofendido. Ah, tu fica ofendido? Eu fico. Então, pra te ver como é muito subjetivo isso aí, entendeu? O importante é o seguinte, ó. É uma linha tênue, sabe? Então é difícil analisar. O jogador que nós ouvimos, tanto na Rádio Bandeirantes como pela TV Bandeirantes, nenhum deles até agora afirmou que foi ofendido pelo árbitro. Existe aquele estresse entre hábito e jogador, que é natural, que é comum no jogo. Ou o jogador está com medo de ser exposto para alguma denúncia e fazer uma declaração mais forte. E quem assumiu isso foi o Rui Costa, o executivo de futebol, que realmente se expôs em nome do grupo. Ou realmente o dirigente foi lá e no calor da hora acabou falando algo mais do que realmente aconteceu. O que eu falei ontem aqui, eu repito, o Heleno Todeschini é um brilhante árbitro promissor do futebol gaúcho. Mas eu posso falar o que eu vi, por exemplo, né, Ribeiro? Eu vi ele em determinado momento para impor a sua autoridade e é muito difícil o árbitro impor a sua autoridade começando. É diferente um cara no Simon marcar uma falta, ele só te olha e tu já sai correndo. Tu já não reclama mais. Porque o cara, ao longo da trajetória, da carreira e do histórico, tu aprende a respeitar. O árbitro começando e o boleiro tem muito disso, né? Ele sente que o árbitro é novato, ele diz assim, ah, o negócio é o seguinte, nós vamos passar por cima dele, vamos reclamar e tal. Isso acontece no futebol. Então é muito difícil. E o Heleno, talvez, ele quis crescer para cima dos jogadores, se impor e tenha passado um pouco do ponto. É possível, é possível. Não sei se ofendeu, eu acho até. Não sei se ofendeu, mas é possível que, como ele está iniciando, e vou dizer, vou repetir de novo, achei um bom árbitro, viu? Ele tem muito potencial. Errou no pênalti, que não foi, tá? E se tem um temperamento que tem que ser ajustado, como ele é jovem, ótimo. O que eu falo, essas reclamações são muito subjetivas, tanto do Rui Costa, como a própria defesa do Heleno Todeschini, como o comentário dos jogadores, porque não tem como tu provar, não tem como a gente verificar. Eu sou uma leitura labial, 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 eu sou uma imagem muito detalhada, é difícil, é difícil. Eu vou dar um exemplo meu. Tomar um lado. Eu vou expor alguma coisa de bastidor aqui para vocês. Ai, meu Deus. Calma aí, velho. Para vocês verem como é muito relativo tudo isso. Esses tempos, uma pessoa perguntou para mim que idade eu tinha. Ai, meu Deus. Aí eu, pô, né, estava bem, estava me sentindo legal, estou numa fase boa, tal. Eu fui de um pá, fui com tudo, né, fui com tudo, ah, diz aí e tal, diz a verdade e tal. Aí ela falou uma idade que eu quase caí, aniquilou com a minha vida. Fez aquela perguntinha, quantos anos tu ainda tem? E isso aí aniquilou com a minha vida, a minha vida mudou a partir disso. Então, mas essa pessoa foi ofensiva? Não, não. Eu me senti ofendido. Ela só disse a verdade. Eu me senti ofendido. Falou a verdade? Ofendido, porque ela deu muito mais do que realmente eu tenho e é um absurdo, porque eu sou um cara jovem. Só olhar para mim tudo é que eu sou um cara jovem, entendeu? Essa pessoa te deu sete anos a mais. Então, eu fiquei ofendido, foi uma ofensa. Mas na verdade ela pensava que... Não, não interessa, então é muito relativo isso aí. Chico, deixa eu usar a palavra novato, eu sei que eu sou velho, né, mas... Não, você não é velho, você é experiente. Ah, tá bom, tá bom, me serve. Novato em arbitragem, né? Qual é a idade mínima ou máxima, mínima e máxima, né, para poder fazer um curso de arbitragem, ser árbitro de futebol aí? É, ele já está permitido ingressar no curso de arbitragem. Aliás, se você quiser ser um árbitro, a federação está lançando um novo curso esse ano. Olha, pelo que eu vi, como qualquer um faz qualquer coisa hoje em dia, né, ó, qualquer um pode se candidatar aí. Mas aí eu sou qualquer um, então, eu? Não é verdade. Sim, que mudou, desculpa, eu também, tá. Não, 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 vou dar a informação correta. Você, entrando no site da federação, que é www.fgf.com.br, tem o edital ali. Você que sonha ser árbitro de futebol, chegar na FIFA. A federação tem um belo curso do qual eu participei já, com seis meses aí de instrução prática e teórica. Tem idade mínima? 17 anos é a idade mínima, já estão permitidos, já são permitidos a idade de 17 anos, até 28 anos. Opa, tá quase, por um pouquinho que eu não fui, cara. Então, infelizmente, não poderei realizar meu sonho. Meu sonho é o seguinte, era estudar, ser árbitro de futebol, apitar. Poderia ser o galchão mesmo, tá bom, me contendo com o galchão, tá bom, o galchão ali. Chegar pro... Pro D'Alessandro. Pro jogador reclama. Vermelho! Amarelo, não sei o quê. Quer o quê, amarelo? Toma, amarelo. Ah, não sei o quê. Ah, tu quer mais um? Vermelho, tá na rua. Mandar o cara pro chuveiro. Vai pra rua. Tá fora. Aí chegou outro assim, ah, não sei o juiz, não sei o quê. Fica quieto. Vai jogar bola. Já tá jogando pouco, hein? Deixa eu apitar. É o meu sonho, é me realizar em campo. Eu só te recomendaria, assim, de não dar... Então, parabéns ao Heleno Todeschini, cara. É assim que tem que apitar, mesmo, cara. O jogador tem que ficar quietinho, o jogador tem que jogar bola, velho. Quem apita é o árbitro. Eu só vou te dar, eu te daria... Meu sonho, meu sonho. É, eu só tenho isso aqui. Eu te recomendaria, tá, algumas coisas assim. Por exemplo... Normalmente, quem tá iniciando, tá... Cara, eu acho que eu tô ficando careca. Ai, meu Deus. Vamos lá, vamos seguir o programa. Olha aqui, ó. Olha só. Eu te recomendaria não apitar na várzea, tu entendeu? Por quê? Porque é que na várzea a coisa é meio... É meio complicada, entendeu, Maurício? Se tu for assim, desse jeito, todo galo... É que aqui na várzea também tem policiamento, né? Eu acho que tu vai acabar saindo do campurão. Me cheguei. Às vezes não, às vezes não. A disposição...